Nunca sigo um vestido numa saia de seda Minhas viagens com você são sempre uma beleza Fui chapado, mas ligado sempre no que faço Não vou ficar pra trás, ampliei meu espaço Porque eu e meus parceiros pelo mundo de rolé Estilo de neguinho, você sabe como é Chego em Portugal, pego um rachi do bom Num sofá com narguilê, curtindo um batidão Sangue bom, sangue bom, problema não tá na erva Viajo mágico esperto pra não me passar a perna É onde passa a perna, porque eu tô sempre alerta Essa parada é os polícia que vêm com essa conversa Saiu pra viajar ou tem alguém aí? Eu saí pra viajar e fui longe daqui A viagem começou no fundo do campão E geral cantou assim quando passou no Japão Então, M-A-R-C-E-L-O-D-2 Se isso não é viagem porque eu tava ali E pra provar pra todo mundo eu vou repetir Então, M-A-R-C-E-L-O-D-2 É pilotando o bonde da excursão Sinistro, cascudo, sinônimo, superversão Nem do preto, nem do branco, é do verde Uma onça do bigode, de sarneio e do verde Com o pai, soltinho na marola Aqui ou lá fora, paranoia delirante Sem jogar conversa fora É se eu sentir um efeito Uma porta aberta na mente Cruzado no peito A vida é assim Tem diáquidade que não dá Eu quero ver, tem onde mais você vai Me levar, eu quero ver Diz que tem o Cabrobola em Recife, tem Diz que tem o Homegirl no Canadá e tem Diz que tem o Kronik na Califórnia, tem Diz que tem o Kadibane em Nova Iorque, tem também Diz que tem o Skank lá na Inglaterra, tem Diz que tem a Lamorta, mexicana, tem Diz que tem o Manga Rosa na Bahia, tem Diz que tem todos lá em Amsterdã, isso tem Continuo viajando aqui no Mike É só jogar na seda, no bong ou no pipe Aperta aquela Dora que tá tudo tranquilo Mas sem essa conversa de perninha de grilo, certo? Porque aqui não tem fartura, mas também não tem miséria Filhinho de cadeia do meu lado, fala sério Se for pra apertar, aperta agora do jeito que for Então passa a bola, por favor Representa o juízo final Eu represento a Batucada do fundo do meu quintal E aonde você tá, onde cê pensa que tá A estrada começa aqui, não tem lugar pra terminar Repubina dilatada, com uma cara de chapado Com a cabeça caída pro lado Portas abrindo o poder da visão Aonde quer que você vá, no mundo Dê dois e preste atenção Então vem, 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 vem Que a fumaça tá colada no som É natural e sempre teve e vai ter na mente Algo que amenta a percepção Olhar o pano, grandicidade Acostumado com a miséria, mas não com a amandade O caminho eu sei que é longo, mas sou persistente Posso cair, me levanto e continuo em frente O que é que você vai? O que é que você vai? O que é que você vai? Transcrição e Legendas Pedro Negri